Olha, eu sei que já faz algum tempo que eu não venho aqui falar com vocês. Hoje é quarta-feira aqui em Porto Alegre, tempo bom, sol esplêndido, temperatura amena. Mas eu tenho me dedicado muito, intensamente, em conteúdo de texto para o meu blog polibibraga.com.br. Me acompanha ali. Todo dia, a partir das sete da manhã até de noite, sete dias por semana, eu fico ali postando informações da área econômica e da área política, das relevantes, nacional e aqui do Rio Grande do Sul. Isso tem me tomado um tempo extraordinário. E eu também tenho me dedicado, assim, intensamente na defesa de processos cívicos e criminais que vivem movendo contra mim. Isso me toma muito tempo. Eu sou advogado também, mas eu não advogo. Então, existem vários advogados que me defendem aí, pró-bono. Mas eu, claro, preciso alimentar esses advogados aí com informações, com documentos, com pesquisas. Precisamos conversar, eu tenho que ir a audiências, a maioria das quais é virtual, mas é tempo, precisa de tempo para isso aí. E também eu tenho me dedicado ultimamente aqui à elaboração de um livro cujo título é Homofobia. O caso da liberdade de expressão. Esse é o título do livro. Eu quero ver se que lança esse livro até abril do ano que vem. Estou trabalhando nele tanto quanto eu possa. Vocês serão chamados por mim, inclusive, daqui a pouco, pelo site Catarse, para aqueles que puderem colaborarem já financeiramente, desde agora, para que eu possa levar a cabo o que eu estou produzindo aí. O tema é homofobia. É um case, mas baseado numa ação criminal movida pelo Ministério Público Federal aqui, que atendeu uma denúncia, Ministério Público Estadual, que atendeu uma denúncia de ativistas do PSOL contra mim. Me acusaram de crime de homofobia. Eu me defendia. Os advogados me defenderam. Doutor Attaís Comazeto, doutor Rafael Nunes Leal, doutor Lago Marcini, doutor João Tarzoni. Esses foram os advogados que atuaram na minha defesa. Eu fui condenado, em primeira instância, aqui, na vara criminal. Depois, recorremos ao Tribunal de Justiça do Estado, que anulou o julgamento. Mandou tudo para a Justiça Federal. E nós fomos lá na Justiça Federal e nos defendemos. O Ministério Público Federal foi chamado a falar, perante o juiz federal do caso, que assumiu o caso. E, em limine, tanto o Ministério Público Federal quanto o juiz federal consideraram que eu não fiz nada além de exercer o meu direito constitucional de livre expressão, ou seja, de livre imprensa. Bom, até não é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui. Eu quero falar sobre a anistia. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que, nesta quarta-feira, assim, na undécima hora, exatamente quando o relator do projeto de anistia seria votado hoje, quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, exatamente na undécima hora, quando ia ser votado, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, retirou a matéria de pauta e passou tudo para uma comissão especial que resolveu criar. Agora vai ter que ser constituída essa comissão de 34 membros. O assunto terá que voltar da estaca zero, lá, durante 40 sessões. Vai para o ano que vem. Bom, a anistia política aos envolvidos no 8 de janeiro, conforme o projeto, seria geral, ampla e restrita. O que quer dizer que beneficiaria, por exemplo, o próprio Bolsonaro, que está para ser indiciado, aí, a qualquer momento, pela Procuradoria Geral da República, julgado e condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Não tenho dúvida disso. Eu falo sobre isso, inclusive, no meu blog, polibibraga.com.br, de hoje. Ora, se retirar de pauta esse projeto, que já tinha para ser favorável, e seria aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, hoje, para, em seguida, ir ao plenário, por que razão dar meia volta, vou ver, e começar tudo de novo agora? E por que a presidenta da Comissão de Constituição e Justiça, Carolina Detoni, que é do PL, e o próprio Bolsonaro, do PL, aceitaram esse fato consumado aí pelo Arthur Lira, a presidenta da Câmara? Tem boi nessa tuba aí? Claro que tem. Ou não tem? Tem, sim. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele até botou o dedo na ferida, assim, meio que oblicuamente, ao declarar que não quer contaminar as articulações para a eleição do novo presidente da casa. A eleição será em janeiro, daqui a dois meses. Então, ele diz, olha, não quero contaminar com esse caso da anistia, o que seria inevitável, se o projeto fosse remitido imediato ao plenário, porque aprovado hoje na CCJ, ia logo para o plenário, já, semana que vem. Então, é isso, é assim, é isso. É simples assim. Diz a Carolina Detoni, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, não é o caso, aspas, eu abro, hein, não é caso perdido, nós já avançamos muito. Opa, já avançamos muito. Ela aceitou, portanto, isso aí. O Bolsonaro também aceitou. Os principais líderes do PL e da oposição também aceitaram. O PL é o maior partido da Câmara com 100 participantes, 100 deputados. Somados aos 300, 340 do Centrão, vão ter voto suficiente para eleger o próximo presidente da Câmara, o candidato Tulira. Eu quero dizer para vocês que a anistia, ela virá mais cedo ou mais tarde, né? Até porque, definitivamente, nós não teremos e não aceitaremos eleições que não sejam limpas em 2026 e que não contem com a presença da candidatura de Bolsonaro. Isso antes de mais nada. Eu já estou concluindo aqui, mas quero dizer para vocês que nem é a questão principal neste momento, porque este país só poderá retornar ao Estado Democrático de Direito quando todos os brasileiros de bem forem livres e viverem dentro do seu país. Quando eu digo todos os brasileiros de bem, estou me referindo também aos centenas e centenas de presos políticos e dezenas de exilados. para fazer isso só com a anistia política ampla, geral e restrita, mas não recíproca, como foi quando concluiu o regime militar. Porque quem cometeu e comete o crime de lesa pátria que mantém esta democracia fraturada, quem faz isso terá que pagar por seus crimes mais hora ou menos hora. A nação não esquece os seus presos políticos e nem os seus exilados políticos. Mas a nação também não esquece, não pode esquecer, os antipatriotas que, neste momento, estão oprimindo e envergonhando, e principalmente enxovalhando todos os brasileiros.